Fala Deus A minha oração Preciso ter a minha paz reconstruída Mexe em minhas estruturas Me faz ser mais fiel a ti Quero que o velho homem morra e renasça de novo Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio E transbordar o espírito de amor Fala Deus ao meu coração Na tua presença entrego a minha vida Ouve Deus a minha oração Preciso ter a minha paz reconstruída Mexe em minhas estruturas Me faz ser mais fiel a ti Quero que o velho homem morra e renasça de novo Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio E transportar o espírito de amor E transportar o espírito de amor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Com teu amor infinito Transborda-me, Senhor Transborda-me, Senhor Transborda-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor, com o Teu amor infinito Transborda-me, Senhor Transborda-me, Senhor Transborda-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio E transportar o Espírito de amor Sou um vaso quebrado nas mãos do oleiro Preciso ser restaurado pelo meu Senhor Quero ser de novo este vaso cheio E transbordar o Espírito de amor O Espírito de amor O Espírito de amor O Espírito de amor Ópírito de amor